BATALHA DOS ESTUDANTES Quando eu falo de patente eu penso no que eu quero ser Penso em tudo aquilo que eu enxergo como eu sei Penso em tudo aquilo que eu queria ser quando crescer E como que no final esse futuro vai ser O passado, não posso mutar, é premeditado Até porque se eu mutasse não teria nada falado Até porque eu sei que isso tá errado Todas as vezes que no passado já vi calado E é assim que nós segue, pois nós tá rimando E aqui é sem blefe, cê tem que entender que eu sigo sem B.O. Eu não serve um exército sem cadente, exército de um homem só Assim que eu já vou, pois eu sigo meu caminho E eu já tô aqui, venho no sapatinho, cê falou disso daí Mas a rima não é horrorosa, hoje é a batalha na Rússia Então a praça é nossa, tranquilo Assim que nós segue, sem erro Pois eu tô aqui, usando o cerebelo E a diferença de você é que eu uso colete Cê brotou na guerra sem arma e sem ter um capacete É isso, palminha aí, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno Vamos botar, família, de verdade Nós não estamos aqui à toa não, vamos botar Bota outro palmo só aí, de verdade Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia Bota outro palmo só aí, de verdade Cê é montado, aí eu lanço o corte que o afio Vem, Maticar do Rio Maticar do Rio Sai, Bolsonaro, do butico do Brasil Maticar do Rio Maticar do Rio Vem, uou, uou, uou Aê, aê Cê me atapou, cumpra, fudirá Assim cê sabe que eu vou te falar De feita laranja, cê nerd, forte Mas na guerra, fácil de te enxergar Eu só te acerto, mano Cê tem que entender que ia aqui, mano Eu sou esperto, eu não sou tal do sniper Escondido, eu sou o cara que mata de perto Eu tô com faca, mano Cê volta pro lobby Pois cê flagrante, eu te loque Tu entende que é assim que funciona 220, eu te boto em choque Mano, cê entendeu como que funciona Eu pôs um girl certo Coensia, oi Eu tira a tampa do poeiro, mano Eu põe torrataria e pato a sua Mas cê falou que é só que por isso agora Recorre, não posso Cê quer falar de guerra na batalha Agora você segura um negócio Cê não ouviu, Luizinho Por isso que agora você é menor Nessa batalha parece que é homem só Não, nego, aqui tu é só Isso que cê não me entende Eu tenho mais de mil manas por mim É porque nessa batalha Eu sempre faço isso por aqueles que tiveram lá no fim Aqueles que tiveram no início Aqueles que tiveram lá no vício Aqueles que entenderam que a minha caminhada é uma trilha Também é difícil por isso E agora eu construo a minha escalada Na escala onde todo mundo olhava E no meu fim não tava nada Por isso que agora nessa caminhada eu construo a minha escalada Mas ela sozinha Então se ativa o dia sofre Você tá na minha Mas nessa balinha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia Sofía